O grupo Erla da cidade de Currais Novos, com mais pessoas do município de Tenente Laurentino, estão fazendo aqui uma visita no Quênia. Os Apertados, uma das sete maravilhas do Rio Grande do Norte, aqui no interior do Rio Grande do Norte. O Quênia traz uma paisagem extraordinária, com pinturas rupestres, animais e aves da Caatinga. Entre os municípios de Acari, Currais Novos, Fremar de Ipicuí, você pode visitar um verdadeiro paraíso natural. Conheça Quênia dos Apertados em Currais Novos, viva as maravilhas do Nordeste brasileiro.